MÚSICA 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 A operação do CBR600 Vamos lá! A operação do CBR600 Colocar no forno Olha colocando o forno aqui Vamos lá! A operação do CBR600 Vamos lá! A operação do CBR600 É isso aí. Esse é o Lago Silva. São 15 anos e... Tem campeão brasileiro de um equilíbrio. Obrigado, Lago Silva. Virou, Gustavo. Virou, quero ver. Confido. Virou. Conseguiu. Esse é o Gustavo Silva. São 10 anos de experiência no guine. Gustavo Silva, integrante... Procone. Música 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 . 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 Isso, segura aqui, vai na palmação para a galera ver, isso, agradecendo o carinho da galera para descer, garotinho, perdão? Desce, isso aí vai gostar, desce, isso, só com o Gustavo, siga para dançar, esse é o garotinho, o único que gostou, pode já. O que foi ele? Quem está voando? Ele. O que foi ele? O que foi ele? O Gustavo Silva passou a CR-125 com seu arco e irá fazer aqui o... O Gustavo Silva passou a CR-125 com seu arco e irá fazer aqui o... O Gustavo Silva passou a CR-125 com um giro de 360 graus. O Gustavo Silva passou a CR-125 com um giro de 360 graus. O Gustavo Silva passou a CR-125 com um giro de 360 graus. O Gustavo Silva passou a CR-125 com um giro de 360 graus. O Gustavo Silva passou a CR-125 com um giro de 360 graus. O Gustavo Silva viu para a CR-125 com um giro de 360 graus. Segura! Segura! Bateu! Vai aí, mano! Agora que a CBR Meu piloto e fã Ele que já lhe convive a mesma Não socarou com fã Edu Guedes da Rede Record Tony Monteiro Olha só Segura! Vai lá, mano! Vai lá, mano Ai, vinha no Gustavo Silva Ele levantou Gustavo Silva Entendendo pra galera que ficou a Muzinho? A Muzinho 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 Levantou a CBR Tirou o barro e voa Vem para cá que está bom? Vem para cá, Ivan.